O Cloridato de Echgonina, olha só. Aí você queima os dois. Ai, minha nossa. Então a gente meio que trabalha pra eles, será? É, aí foi o que ela falou, entrega lá que eles dão o produto final, né? Peraí, ixi. Ih, caralho, o Gibi tá namorando e não é com a Yune. O quê? Tá, tá tudo bem. Tamo des... Ah, o quê que aconteceu? Que merda. Que caras que apareceram aí no posto? Hum...